Fala galera, estou aqui na loja Superbike, São Pedro Aldeia, vou mostrar para vocês aqui a TSW EvoQuest. Então vamos começar pelos detalhes aqui do quadro, né? É um quadro em firma de carbono, com uma pintura personalizada aqui, ela fica meio brilhosa. O top tube aqui tem uma curvatura, a pintura olhando de perto aqui, bem bonita, vem escrito aqui EvoQuest, vai descendo... Aqui a parte de trás, simbolozinho aqui da TSW. Está aqui o eixo passante. Vem sem o protetor de quadro aqui. Ainda não entendi porque as marcas nacionais não colocam, não fazem seu próprio protetor de shine stay. Mas enfim, aqui é onde sai o cabeamento, né? O cabeamento dela é 100% interno. Pode ver aqui, na parte de baixo, que não sai cabe por baixo. Então a rota do câmbio dianteiro sai aqui e a mangueira do freio traseiro sai ali. Então ficou bem bacana isso aí. Aqui ainda tem a opção de botar um câmbio dianteiro direct. E se você quiser tirar essa peça, também dá para tirar. Tem uns parafusinhos aqui, que dá para tirar essa peça. Aí aqui está a passagem. Aqui é a saída do cabo, do cabo dianteiro. Aqui a proteção da coroa no quadro, como todas devem ter. Pé de vela e ram. Já o modelo dub, que é muito bom. Coroa 32, como é normal a maioria das baques virem, né? Coroa 32. Entrada do câmbio dianteiro. E talvez possa servir também para o canal de retrato, né? Não sei se ela tem essa rota para o canal de retrato. Guidãozão, largão, como todas as marcas em dia estão vindo, né? Para você deixar assim, ou ter também a opção de cortar, de acordo com o seu bike fit. Freios Shimano MT200. O trocador ali é o SRAM SX. Ela vem com um grupo SX de 12 velocidades. 11,50. E aqui está a trava da suspensão. A suspensão é a RockShox Juji. A suspensão de entrada aí da RockShox. E também é com o eixo passante, como deve ser. Ela vem com os pneus Vitória Sagaro. 2,25. Pneu aí pronto para tubeless. E ela vem também com um aro aqui bem largo. Parece ser até um aro de 30mm interno. Porque externamente aqui ele é bem largo mesmo. É. Pode ver aqui, ó. Aros largos também, depois da invenção do BUSH, é a nova tendência, né? Kubus Shimano MT400. Com um disco ali sem interlock. Agora vamos aqui para trás, né? O câmbio SX de 12. O K7 aqui. Pneu de trás, o mesmo da frente, né? O Sagaro. 2,25. Os componentes da própria TSW, o canote. Aluminio. O canote. Mesa e guidão alumínio. E também o sirim da TSW. do lado de cá. E aí, pôs o parcial aí. Só dá um close aqui também, né? Do lado de cá. Um espaço legal aqui para a lama, né? Um espaço legal aqui para a lama, né? Um espaço legal aqui para dois suportes de caramaiola. e eu acho que é isso. Já falei tudo. Suspensão... 100mm de curso. Não, é 120mm. Já vem com suspensão de 120mm. Já vem com suspensão de 120mm. Tá aqui, ó. E 51mm de offset. Ou seja, a suspensão usa um offset igual a geometria G2 da Trek. Que avança um pouquinho mais a roda dianteira para a frente. Já são mais um close aqui de longe. E essa é a nova EVA Quest. Valeu!